Quantas noites lindas Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte bate coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sei viver sem você Estrela Te amo, te amo, te amo Estrela Você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco total Na loucura real Controlando a minha maluqueza Misturada com minha luz em vez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco total Na loucura real Controlando a minha maluqueza Misturada com minha luz em vez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Por não ter onde ir Misturada com minha luz em vez Misturada com minha luz em vez Eu vou, eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou, eu vou, eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou, eu vou, eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Amém. 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 Sinto pular o meu coração e o calor da multidão é o meu maior troféu. Esse sempre foi meu mundo, troco a vida por oito segundos, na certeza que Deus me protege lá do céu. Nessa luta corpo a corpo vou doando o meu destino e essa fibra de pião eu trago de menino. Amém. Esse sempre foi meu mundo, troco a vida por oito segundos, na certeza que Deus me protege lá do céu. A certeza que Deus me protege lá do céu. Amém. 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 Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço por uma estrela Pra te convencer, enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Por todos os encontros Que existiram entre nós Por todos os inícios Durante e após Saudade se ficou Saudade se Amor Por todos os desejos De origem animal Por todos os ciúmes De dor sentimental De dor sentimental Saudade se Saudade se Ficou Ficou Saudade se Saudade se Amor Saudade se Nas folhas Dos jornais Nos altos Pregnais A gente Aconteceu No palco Dos comuns Na mesa Dos bebês A gente Se Beber Saudade se Saudade se Ficou Ficou Saudade se Saudade se Por todas as manias De sermos liberais Por toda a fantasia De sermos imortais De sermos imortais Saudade se Saudade se Ficou Ficou Saudade se Saudade se Amor Em todos os cabalhas Nas rodas Nas rodas Nas galés A gente Se deu Bem Ao vivo E a cor No chão Do elevador A gente Foi E além Saudade Saudade Ficou 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 Saudade Saudade Ficou Saudade Ficou Saudade Ficou Ficou Saudade 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 Ficou Saudade Saudade Quando o mar é doce Calma e tormento Em teus braços, meu amor Posso sentir-me vivo e morto É feito um barco sem destino Ancorado em teu porto Te quero, meu amor Que às vezes perco a razão Meu sonho és tu, amor Sempre presente em meu coração O encanto de teus olhos O caminho de tuas mãos São todos os motivos Dessa felicidade Eu não sei se tu me enganas Quando dizes que me amas Porém eu quero viver Acreditando que é verdade Te quero, meu amor Que às vezes perco a razão Meu sonho és tu, amor Sempre presente em meu coração Noites, luzes coloridas Em nossos lábios fogo ardente Corpo a corpo, boca a boca Nossas almas estão ausentes A paixão cria mistérios Que não se podem compreender Sentimentos são loucuras Eu não vivo sem você Se existem outras vidas Ao teu lado eu vou viver Emoções, recordações Eu não quero esquecer Te quero tanto, amor Que às vezes perco a razão Que às vezes perco a razão Meu sonho és tu, amor Sempre presente em meu coração Que às vezes perco a razão Te quero tanto, amor Que às vezes perco a razão Meu sonho és tu, amor Meu sonho és tu, amor Não faz mais sentido Brigar por amor Se você é minha Que você também sou Você me provoca Me põe furioso E diz que assim Eu sou mais gostoso Me leva pra cama Me faz delirar Promete de novo Que não vai brigar A gente briga, 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 briga E diz que não ama Depois se beija, 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 beija Vai logo pra cama A gente briga, 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 briga Se hoje não quer Amanhã me procura Me abraça e me beija Com ódio e ternura Você não tem culpa Eu não sou culpado É o disse, me disse Ninguém tá errado A gente não sabe A gente não sabe A gente não sabe se ama ou odeia Quando sai da cama Lá vem briga feia A gente briga, 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 briga E diz que não ama Depois se beija, 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 beija Vai logo pra cama A gente briga, 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 briga E diz que não ama Depois se beija, 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 beija Vai logo pra cama A gente briga, 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 briga E diz que não ama Depois se beija, 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 beija Vai logo pra cama A gente briga, 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 briga E diz que não ama Você olha pra mim desse jeito E não quer falar E uma lágrima triste caindo Do seu olhar Nas esquinas do meu pensamento Eu tento achar O lugar onde a gente deixou De se encontrar Onde foi que deixamos Todos nossos beijos Por que foi que esquecemos De sonhar Onde estão as estrelas Que eu já não vejo Por que essa vontade De chorar De chorar Dentro dos seus olhos Vejo um coração Que perdeu o brilho Que perdeu o brilho da emoção Que perdeu o brilho da emoção Que perdeu o brilho da emoção Vê se encontra em mim O que você sonhou Tá faltando o brilho da emoção Todos nossos beijos Todos nossos beijos Que perdeu o brilho da emoção Que perdeu o brilho da emoção Que perdeu o brilho da emoção Dentro dos seus olhos Dentro dos seus olhos Vejo um coração Que perdeu o brilho da emoção Que perdeu o brilho da emoção É doído saber Que você não faz parte de mim É doído saber Que você não está mais a fim É doído te ver Com outro estranho Passando por mim Dói saber Que por alguém estranho Me deixou triste assim Quer outra noite com você Deixa esse cara e vem me ver Perca o juízo, por favor Que a gente deita em rola E faz amor Quer outra noite com você Fazer loucuras, te prender É tudo estranho É tudo estranho Sem você Deixe esse cara E vem me ver É difícil sentir sua falta com a solidão É difícil sentir sua falta com a solidão Em você É difícil ter a porta É difícil deitar nesta cama É difícil deitar nesta cama Sem você pra te amar É difícil deitar nesta cama Perca o juízo, por favor Que a gente deita e rola e faz amor Quero outra noite com você Fazer loucuras, te prender É tudo estranho sem você Deixa esse cara e vem me ver Quero outra noite com você Deixa esse cara e vem me ver Perca o juízo, por favor Que a gente deita e rola e faz amor Quero outra noite com você Fazer loucuras, te prender Olha amor Eu lhe dizer que não quero mais amar você Nosso amor não tem mais chance de viver E é malvagem continuar nessa agonia Não faz assim Se o momento é de tristeza a gente chora Daqui a pouco tudo passa e vai embora Essa lágrima nos olhos que te faz sofrer Não faz assim Não se deixe desprender do meu abraço Nossas vidas são bem mais que dois pedaços Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Olha amor Sente aqui perto de mim Veja que não é ruim Quando estamos abraçados Você e eu Você e eu Somos parte da mesma maçã Madrugada Madrugada se entregando pra amanhã E quem ama se não vive separado Não faz assim Se o momento é de tristeza a gente chora Daqui a pouco tudo passa e vai embora Essa lágrima nos olhos que te faz sofrer Não faz assim Não se deixe desprender do meu abraço Nossas vidas são bem mais que dois pedaços Você não vive sem mim E eu não vivo sem você Não faz assim Se o momento é de tristeza a gente chora Daqui a pouco tudo passa e vai embora Essa lágrima nos olhos que te faz sofrer Não faz assim Não se deixe desprender do meu abraço Foi você que escolheu Entre o outro e eu Quem devia ir embora Nem preciso pedir Em teus olhos eu vi E saí mundo afora Eu confesso a você O corpo em teu sentimento Mas será que ele sabe Te fazer feliz Ele sente o calor da tua boca Explodindo em desejos No momento em que busco prazer com teu beijo Mas será que ele faz da maneira que eu fiz Foi você que escolheu Eu te juro por Deus Hoje sei da verdade Você não é feliz Te querer como eu quis Não é só na vontade O teu gosto no amor Só eu sei o sabor Que você quer sentir Se você não disser Como é que você quer Ninguém vai descobrir Ele ocupa o lugar do meu carro No estacionamento O lugar do meu corpo Em teu sentimento Mas será que ele sabe Te fazer feliz Ele sente o calor da tua boca Explodindo em desejos No momento em que busco prazer com teu beijo No momento em que busco prazer com teu beijo Mas será que ele faz da maneira que eu fiz Ele ocupa o lugar do meu carro No estacionamento O lugar do meu corpo Ele ocupa o lugar do meu coração No momento em que busco prazer com teu beijo Ele sente o calor da tua boca Explodindo em desejos No momento em que busco prazer com teu beijo Mas será que ele faz da maneira que eu fiz Não tem que busco prazer com teu beijo No momento em que busco prazer com teu beijo E você pode meter na tua boca